Gente, o que vai ser essa novidade? Eu vou mostrar pra vocês logo mais no Daily Vlog que eu vou postar amanhã Mas eu já vou adiantando essa novidade Por quê? Tô aqui na Riachuelo Tô aqui na Riachuelo pra mostrar pra vocês Em primeira mão, sim Coleção Christian Figueiredo Na Riachuelo, olha só, mas mostra agora Aí ó, quem printar, printou É muito grande, não vou mostrar nem parte dela Mas eu vou mostrar o meio aqui É muita roupa aqui, mostrei, printou Pronto E menina, só pra vocês sentirem o gostinho da coleção Olha lá A próxima Opa Opa Ó, vou deixar meu snap aqui Com a Passa, ela vai ficar filmando Mas ela não vai mostrar Muita coisa, né Passa? Só um pouquinho Senão eu vou mostrar como uma faixa E aí E aí Associação